Olá pessoal, hoje eu vim trazer suco detox para secar a barriga. Primeiramente vocês vão descascar todos esses ingredientes que eu vou falar, que é duas maçãs, duas laranjas, uma cenoura, duas folhas de couve e um pedaço de gengibre. Com a ajuda de uma centrífuga, a gente vai começar a fazer o nosso suco, né? É feito com frutas e vegetais. O suco detox oferece diversas vantagens para o nosso corpo. Redução no estaço, melhora no sistema imunológico, funciona como diurético e combate a retenção de líquidos. Melhora o sistema digestivo, hidratação da pele, aumento da disposição. Com esses ingredientes dá para fazer 500 ml desse suco. E pronto gente, aqui ó, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido, deixa seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e até a próxima!